Mauro sempre fala isso cara, tropa tática, entra na favela sem fazer barulho, irmão. A gente não tá aqui pra nada, sem agonia, a gente entra na favela sem fazer barulho, eu aprendi isso aí. Hoje, há alguns anos aí, esses caras conseguiram me moldar, pega essa cana, vou lapidar ele, vou apertar ele. Mauro por vezes falou assim, falava pra mim, pra me sacanear, o melhor da sua turma aqui na 40 é... Não é você não, é Jefferson, risadinha, meu irmão também. Você, você não tem jeito não, você é uma pedra que é impossível. Esses caras me apertaram muito, irmão. Os caras chegavam no meio do meu ouvido, sua desgraça, sua miséria. Eu, porra, ficava olhando assim, eu tava no meio da ocorrência aqui, patrulhando, daqui a pouco o Tioffi olhava pra mim. Retornar pra unidade, não vou operar mais não, com esse cara não dá não. Era, velho. E é assim que os caras me fizeram, porra. Não, não dá não, por causa de gente olhando na rua assim, eu ficava todo sem graça, ficava envergonhado assim. Por que isso, cara? Não, qualquer coisinha que eu fizesse, os caras me apertavam mesmo, porque é assim que aprende, porra. Inclusive, mandar um abraço pra meu irmão França, que é o novinho que tá aí na guarnição, porque eu não tô mais no peto, né, como eu te falei. Hoje eu não sou mais do peto, hoje eu tô trabalhando na guarnição do coordenador, né. A guarnição do coordenador é ali na rádio. E tá ótimo onde me botar a música que toca, eu danço, irmão. Você me deu a oportunidade de voltar pra área, eu tô na área. Mas França tá aí, meu irmão. E eu disse a ele, esses caras vão lhe apertar e vão comer o seu juízo como me comeram o meu. Sacou? E os caras chegavam pra mim sem nem saber qual é a minha. Logo quando eu cheguei na unidade, meu irmão, aqui não tem nada de... Aqui não existe isso de meter mão no bolso dos outros, achou com baseada, achou com maconha, pegar dinheiro. A nossa não é essa, não. Que aqui essas desgraças aqui já ficam falando o dia todo que a gente é ladrão, que a gente é vagabundo. Então a gente não dá ousadinha, não. Entendeu? Se a gente for pra se me confrontar, pô, se sair no nosso dia, como eu falo com os caras direto, se sair no nosso dia, vai se machucar, pô. Se sair, bota, né, tem uma sacaninha lá do Rio Polícia que botou essa... E eu pego e saio falando, se botar a cara no nosso dia, vai se machucar. E aí, irmão, quando eu cheguei com esses caras logo no início, eu nunca, não conhecia ainda o Areal, que é o quartel general dos caras lá. A Globo. Aí os caras, é, Corrêa, você vai conhecer o Areal hoje. O Areal, você botou a viatura... Pô, eu ficava olhando assim, maluco, eu... As pernas tremiam, irmão. Mas eu não arregava, não. A gente entrava na rua direta do Areal, irmão, soprando a viatura, o motor da viatura... Já fazia aquele ronca, ronca. E aí, meu irmão, você só via os caras levantando e começava... Os caras já começavam... Quando a gente botava a cara na viatura, já começava a chover. E aí, o polícia botando o corpo pra fora da viatura também, pela janela, se projetava pra fora. E aí, tome, 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 e eu do lado de cá... Os caras, é, irmão, é agora, porra. Você chegou aí, porra, sua chance. E eu, porra, mesmo então... E foi lá no Areal, inclusive, que eu fui baleado. E meu primeiro alto de resistência foi ele, que tava do meu lado, Tiof. Né? Um menino, de 16 anos. Uma ocorrência que acabou morrendo dois... Dois milhares antes. Um, eu não sei nem se... A gente tava com o apoio, no dia, de uma especializada, né? Acompanhando os caras, né? Informação de que tinha homens armados. E aí... Quando a gente chegou no local lá... A gente entrou pelo beco das pedras de viatura. Veio até a beirada da creche, na subida, pra São Policarpo. Meu primeiro alto de resistência foi assim, foi com ele. Quando a gente chegou ali, os caras... Pau, 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 pau. Começou a troca. E aí... Quando a gente subiu mais um pouquinho, tinham sacando... Ele tomou um tiro, pô, no pé. Então, pegou ele logo pra levar pro hospital, pra dar o socorro, pra salvar, né, velho? Ele se entregou ali. Então... Vai viver, né? Só que a hemorragia acabou matando ele, infelizmente, né? E aí a gente continuou no encalço dos outros. E aí vai, 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 trocando tiro, avançando ponto a ponto, ponto a ponto. E o pivete, de 16 anos, bancou. Até que ele entrou numa residência... E ficou sentado na porta da residência. Quando eu botei a cara, ele... Deu de lá. Tiro, pegou na porta, quase pegue... Em minha... No colete, né? Chegou, não foi na cara, não. Tiro, pegou na porta, na direção do meu peito. E aí, Tioff ganhou um lado da porta e o outro. E aí, pau. Deu. Quando ele... Tomou. Caiu, a gente deu socorro. Chegou no hospital, constatou o óbito, né? Mas foi uma troca que começou... De, vamos dizer assim, de quase... Um quilômetro e meio, dentro de favela. Ah, parece um espaço curto, não. Mas foi ganhando ponto a ponto, trocando, bancando, indo pra cima, indo pra cima, indo pra cima. Até que a gente chegou ao ponto de neutralizar ele. O primeiro, eu acredito que tenha sido o tiro deles mesmo. Alguém deu um tiro, um disparo acidental lá e... Calma, filho. Falei com ele, né? Calma, filho. A guarnição vai salvar você. Fique tranquilo. Você vai ficar vivo. Não se agonia, não. Não fique com o coração acelerado, não. Porque ativa hemorragia, irmão. Fique calmo. E você vai ser salvo. Mas morreu também, infelizmente. E aí foi meu primeiro alto de resistência. Foi com ele, com o Tioffi. Ali, lado a lado, Dom Briano. Tá batizado. Tá batizado. Irmão, olha só. A Real é... Me situa aí, cara. Faz a geolocalização aí. A Real é próximo ao Nordeste, é isso? É dentro do Nordeste. É dentro do Nordeste. Na verdade, existe um... O Nordeste é um complexo. É um complexo. Complexo do Nordeste de Amaralina, que tem Vale das Pedrinhas, Chapada, Santa Cruz e o Nordeste. Que é o bairro Nordeste mesmo. Mas é um complexo chamado Complexo do Nordeste, que tem quatro bairros ali dentro. Sim. Santa Cruz, Chapada, Vale das Pedrinhas, que divide ali a Chapada do Nordeste. É uma avenida que tem a favela das Casinhas, tem as Bananeiras. Tem vários pontos de confronto que sempre a gente confronta. Inclusive, um dos meus últimos confrontos aí que eu tive foi nas Casinhas. Acho que já deve ter alguns meses aí. E aí, esse A Real é uma área ruim, né? É o quartel general deles. É o QG deles. Quando o camarada falou, pô, vamos lá no A Real. E aí já vai a viatura e tu falou, pô, tava até nervoso e tal. Acredita que por vezes a gente evita o A Real e não é nem por... Tem humor de nada, não. É porque a gente vai chegar... Pra chegar até o A Real, sem que o monitoramento deles pegue a viatura, é muito difícil. Então a gente tem que fazer uma logística muito grande pra chegar lá, né? Lógico que não existe flagrante presumido de a gente... Não, vamos fazer... Mas existe o cerco policial ali. Ó, informação de elementos armados. A gente fala, é melhor uma guarnição ir por aqui, outra ir por aqui. Pra poder garantir a nossa segurança, né? O pessoal fala, ah, o cerco não é legal, você tá tipo presumindo, né? Querendo fazer uma emboscada contra eles. Não, quem embosca com eles são eles que vão emboscar com a gente. A gente tá indo ali preservando pela nossa segurança e pela segurança do pessoal de bem que mora ali. Sacou? Então é necessário. A gente divide a guarnição até porque são duas viaturas. E pra chegar lá, qual quebra, irmão? Se você entrar 10 vezes no marial, 10 vezes você vai trocar tiro. 10 vezes você vai trocar tiro. E não dá pra ir com a viatura até em cima porque senão também não pega nada e vai tomar tiro em desvantagem, né? Às vezes a gente tem que vir andando pelos becos. E aí trocando tiro, trocando tiro, trocando tiro, trocando tiro. Beco a beco. Beco a beco. Tanto que a gente carguei às vezes 180 munições. 6 carregadores de 30 de fuzil. De 5, 5, 6, né? São 4 fuzil na guarnição, né? E agradecer a comandante aí, a Major Cidreira, que é uma mulher moralizada, foi patameira. Faz um comando com excelência, independente de qualquer coisa. Eu fiquei triste porque eu queria ficar no pé, mas se ela entendeu como gestora que não é Brasil e pra lá que vai. Mas agradecer aí, né? Porque dá todo suporte a gente. E muitas vezes botou as costas assim pra segurar a bronca que chegava pra gente, né? Porque conhece a postura do policial. Devo muito a ela, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Alguns problemas que eu enfrentei, que eu até troquei ideia com você de algumas acusações. Sim, sim. E aí, irmão? Esse aí foi o teu primeiro momento ali, teu primeiro auto de resistência. Foi. Eu já tinha te questionado, quando que surgiu essa vocação sua pra polícia? O policial que tá aí hoje, ele foi formado, né? Mas no início da carreira, você foi vendo que você nasceu pra isso. Você tinha essa vocação. Eu gosto muito de incursionar dessa onda de patrulhamento tático em área urbana. A gente, aquele padrão, a gente tem um entrosamento tão grande a guarnição que a gente, é igual a música, é igual a dança. A gente vai funcionando ali que olha, porra, tá sempre todo mundo ganhando todos os ângulos, um protegendo o outro. A gente tem um efetivo um pouco maior do que a maioria das guarnições, porque uma guarnição é uma viatura, mas a nossa são duas. É uma equipe formada por duas viaturas que tá ali atuante o tempo todo no terreno. E a 40 sempre resolveu os problemas lá mesmo. São raras as vezes que... Pede apoio. Pede apoio. Mas a Rondéspia Atlântico também é muito atuante dentro do Nordeste de Amaralina. Então, a gente, por ver se tá disputando aí, quem é que tá mais botando pra lascar lá dentro. Mas a minha pergunta é, cara, como é que foi, cara, pra você esse batismo de fogo e essa primeira oportunidade, essa primeira autorresistência, esse primeiro confronto ali de... Eu fiquei em êxtase. Não porque tinha tirado a vida de... Eu fiquei em êxtase porque eu tô até vivo, onde eu poderia ter voltado no caixão, né? Como eu fui baleado. No dia que eu fui baleado, o tiro pegou na minha virilha, podia pegar na minha cabeça. E pegou na minha virilha. E onde pegou na minha virilha? Pegou muito próximo a femoral também. Então, o médico falou, foi centímetros da femoral, né? Então, eu vibrei, irmão, já... Pra mim, aquilo ali, em um momento em que minha consciência pesou, eu fiquei vendo assombração, ou precisei de apoio psicológico, eu nasci pra isso, pô. Eu tenho convicção que eu nasci pra isso. Eu nasci pra ser polícia, não pra tirar a vida de ninguém. Mas é o meu trabalho. Você vai no necrotério, tem um cara que abre o corpo lá, e esse cara é psicopata? É. Não, mas ele tem que ter um condicionamento físico pra abrir o corpo, sem ficar... Não, negócio de nojinho, não, pô. É o trabalho do cara, o cara, ele é preparado pra isso. Eu sou preparado pra fazer o que eu faço, pô. Perfeito. Sou preparado pra fazer o que eu faço.